Natália Dias, já acabou, Jéssica? Acabou, 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 acabou Chega aí, chega aí que vai começar mais um vídeo do Sunicad Sembôncio aqui no YouTube Então o que você faz quando começa o vídeo, hein? E é isso mesmo, não sei esbagaço o like quando começa o vídeo que ajuda pra caramba Hoje o vídeo é Sunicad Responde 10 E se você quiser participar do próximo Sunicad Responde, você comenta aqui embaixo com a pele Sunicad Responde As melhores virão por vídeo, as piores... É, então começa logo essa bagaça, vai, vai, vai Andressa Silva pergunta Qual a frase clássica da mãe de vocês? Adoro vocês, manda beijo pra mim Caminhão de beijo Mãe, ei, mãe, a senhora viu meu celular? Tá aí menina, em cima do rack Tá aqui não mãe Leonardo do céu, não me faz ver aí não Que seu assédio esfregue na tua cara Luiz e Santos Perguntas que não devem ser feitas a uma mulher Maria Zuleide Fernando Augusto Queria te perguntar uma coisa Posso te trair? Cachorro Pergunta de Lucas Andrade Qual a melhor maneira de matar piolho? A minha cabeça, ela pega, bota fora da rede Pega um pano bem branquinho Passa o pente, tira o bichinho Entra da piolhão Tamanho do garoço de feijão Parece até um besouro de um cão E a mamãe só mata ele com mão de pilão Já acabou, Jéssica? Júlia Monteiro pergunta Vocês bebem pra esquecer ou pra lembrar? Manda beijo pra mim Adoro vocês É isso aí, meu bom Acorda pra tomar gagal Lá Esse bicho aí, sem camisa Ei, mano Cadê tua camisa, meu velho? Sem camisa ou peito, velho Tá vendo não? Tô de camisa Cadê a camisa? Minha pele, pivete A camisa que a natureza me deu, cara Esse cara não sabe que já tem todos os planos traçados para Zeus Já acabou, Jéssica Já acabou Jéssica Que onda é essa, meu irmão? Que onda é essa, meu irmão? Eita, o que que é isso ai? Aqui é o Zeni da Malásia. Olha, tem uns cachorros tubos que é de raça. E o Fabi Fabi isso ai? Isso aqui é deixar o nego... Sei não, sei que é massa. Fabi negão! Essa música ai é prazer, não é não? É da louco mesmo, um dia desse cara ai tomou lá no Bala Mariazinha. Foi massa! Eita, mas quando o nego bebe né? Ele bebe pra lembrar dos problemas. Não, pra esquecer. Eu não sei! Não esqueci, eu esqueci! Eu também não! Ai, massa! Pergunta de João Pedro Silva Lima. O que vocês acham da barata da vizinha? Pisa! Pisa! Pisa na barata! Eu to com medo dela! 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 Pisa! Pisa! Pisa na barata! Pisa! Pisa na barata! Já acabou Jéssica? Pisa na barata! Pisa na barata! Pisa na barata! O Wagner! Que era comer uma colher cheia de pimenta! Então o desafio é o seguinte! Cada jogador chutará a bola três vezes no travessão! Quem errar os três chutes comerá uma colher de sopa cheia de molho de pimenta! Se os três errarem vão para a disputa intercalada! E aí negaram! Quero agradecer a todo mundo aí! O primeiro vídeo botou! O primeiro vídeo botou! O gambiarra o melhor de todos! No possível desafio eu vou ganhar de novo! Claro! Eu sou o melhor! Quero ver todo mundo botando aí! Gambiarra! Mais uma vez! Sai daí! Cagão! E aí galera! Sou o Diego Jovino aí mais uma vez no desafio! Da outra vez é pro segundo colocado! Não comi ovo! Dessa vez eu vou ser o melhor de novo! Quero agradecer a todo mundo! Bota as hashtags lá! Diego Melhor das Galáxias do Mundo! Dessa vez bote aí! Diego Humilde! Parabéns! Você vai ganhar! Hashtag! Não esqueça! Errou! E aí negaram! Aqui é o Dudu Souza! E eu prometo pra vocês que eu não vou decepcionar nesse desafio! No passado eu decepcionei! Mas vamos botar a tag aí! Time Dudu! Tamo junto! Eu quero ver todo mundo comentando! É nóis! Não! Errou! Sai daí Spritfly! Você é burro cara! Que loucura! Vai riscar direto! Goleto! Como você é burro! Agora é o último chute! E aí? Vamos ver né? Olhou! Preparou! Tem muita chifre! Esse pode ser meu último chute! Se eu acertar! Se eu acertar já joga o leu pra comer pimenta! Várias panelas Cunhã! Acertou a miserável! É! É! O que eu acertou? Fede para que você me cobrou! Acertou! Ah miserável! Felizmente eu ganhei! Finalmente eu consegui me vingar No passado eu sofri Eu disse que eu ia me vingar Eu me vinguei, eu quero ver todo mundo comentando aí com a tag Time Dudu, no próximo desafio Eu vou treinar pra ganhar E é isso aí, que pena Né? 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 Vamos comer Lembrando galera que o basquete cearense Nosso grande apoiador Está escolhendo um nome e um número do novo mascote dele O novo mascote é o que? É o nome do bicho, hein? Cacará, mas Cacará Vem cá, mata aí Cacará, mais corajoso Que homem Cacará Tem que botar o nome e o número do bicho É verdade Então aqui embaixo está o link onde está tendo a votação Use a sua criatividade Escolha o melhor número que você achar E ajude o basquete cearense Primeiro link da descrição Primeiro link que vocês vão lá É só lá cearense Quando tiver jogo dos cabos aqui no Ceará Bora lá assistir, né galera Olha aí, bora É verdade, é verdade E é isso aí, né galera É hora de fazer o desafio Já os dois garotão aqui perder, né? Infelizmente não conseguiram acertar as traves Puta que pariu Ficou mais nojenta, né? Tá bom, viado Pé, abra a boquinha pro aviãozinho que tá chegando Puta que pariu, eu tô me tremendo Tô chorando de emoção Batei porque eu não tô firmei Aumei, aumei Olha agora Isso é a vingança Não, o Diego traz, o Diego traz Não, eu tremendo O Edu calibrou mais do Diego Tá reclamando Pô, toma mais Olha o aviãozinho Segura na mão de Deus e vai Olha o carro do leite Opa E é isso aí, desafio cumprido Agora o próximo desafio a gente só cumpre Se chegar a 4.500 likes Se chegar a 4.500 likes a gente cumpre Outro desafio que vocês vão comentar aqui embaixo Nesse vídeo E é isso aí, negado Se você gostou desse vídeo Não vai se esquecer De deixar o seu Like Isso mesmo, esvagar Se o like ajuda pra caramba o canal a crescer Compartilha com a galera Que também ajuda demais Se inscreve no nosso canal Se você ainda não é inscrito E comenta aqui embaixo com a tag Suricate Responde Pra você participar do próximo Suricate Responde Não vai se esquecer também De seguir a gente nas nossas redes sociais As redes sociais também do Suricate Tá aqui na descrição do vídeo E também Tá o link da nossa lojinha Assim Nossa loja virtual Calma, tá as blusas lindas Que vende umas blusas iradas Tá vendendo pra caramba Lindo pra vocês Vai lá que tá demais Tem blusa manga-ponga Tem blusa normal Tem blusa pra mulher Tem caneca Tem caneco Tem E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu